Amanheceu e tudo está do mesmo jeito que ficou, ficou, aconteceu e nada pra você mudou, mudou. O dia vem, o dia vai, a noite chega, a noite vai, vai, você está aí chorando sobre a luz e você está. O dia vem, o dia vai, você está aí chorando sobre a luz e 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 você está aí chorando sobre a luz Eu sou só animal, só perdida, o deserto vai transformar, vai curar, vai mudar, vai instaurar, vai libertar, vai renovar, vai transformar, vai mudar. Jesus vai mudar, Jesus vai mudar, a sua história, Jesus vai mudar. Jesus vai mudar, a sua história, Jesus vai mudar, a sua história, Jesus vai mudar. Jesus vai mudar, a sua história, Jesus vai mudar. Jesus vai mudar, a sua história, Jesus vai mudar. Jesus vai mudar, a sua história, Jesus vai mudar. Jesus vai mudar, a sua história, Jesus vai mudar. Jesus vai mudar, a sua história, Jesus vai mudar. Vai mudar, vai mudar, vai mudar Só uma história, vai mudar Uma vida forte, eu morrei Nessa hora de mar, só precisa E manter bem, vai transformar Vai olhar, vai mudar Vai mudar, vai mudar Vai mudar, vai libertar Vai levar, vai transformar Vai mudar Jesus vai mudar A sua história Creia que ele tem uma nova história Para a sua vida E eu agradeço a oportunidade Novos Jesus